Olá turma, canal Drone Potiguar na área pessoal E hoje vamos fazer um voo aqui, noturno, com o nosso DJI Avata Tô aqui nas boas companhias do meu amigo Arthur E aí Arthur, beleza? Beleza meu amigo, vamos lá Vamos decolar aqui o Avatinha Vamos ver como é que ele se comporta aí no... Nesse modo diferente Modo noturno né pessoal Vamos ver como é que é esse voo aí Com o nosso DJI Avata Beleza turma? Vamos fazer esse voozinho aqui Tô curioso pra ver essas imagens depois hein Tô bem curioso pra ver Como é que o Avata vai Se comportar à noite né Essas imagens a gente já tava vendo ali o posto de gasolina aqui perto da casa dele Tá com bastante vento aqui, aqui no nordeste venta muito pessoal Aqui é um estado que... O vento aqui é muito forte Então a gente vai ter um tempo menor de bateria hoje Vamos tentar chegar ali numa praça que tem aqui Aqui na frente Uma praça que foi reformada agora aqui perto da nossa casa Uma praça que tem o nome Pureza Moura Tá muito bonita agora Espero que a gente consiga gravar esse áudio ao vivo aqui pra vocês Tá com vento aqui na região Espero que não afete o nosso áudio Beleza turma? Mas o Avatinha tá sofrendo um pouquinho aqui com o vento Tô tentando manter no modo normal Aí vocês vão dizer aí o que vocês estão achando da qualidade de imagem Pessoal desse drone à noite É isso que eu tô querendo saber de vocês Esse feedback O que vocês estão achando Olha aí pessoal a praça aqui Pessoal jogando ali Acho que é uma espécie de De tênis ali né Não sei o que que é Se é frescobol A praça foi toda reformada agora aqui No bairro de Lagoa Nova em Natal Aqui no Vedas do Norte Beleza turma aqui como tá bonita né Tá bem iluminada Vamos subir aqui o drone Vamos tentar ver o movimento pessoal Pra vocês verem como é que tá hoje em dia Aqui em Natal tá O movimento tá muito grande aqui O que acontece É que hoje em dia Tá difícil pra gente poder Quem mora na zona sul ir pra casa Agora já tá mais folgado esse horário Vamos tentar aqui botar no No outro modo Pra gente tentar aqui No modo esporte pra gente tentar chegar mais rápido lá Pra vocês verem pessoal Lá na frente Olha o congestionamento muito grande E eu sinceramente viu Arthur Preferia quando Essas avenidas tinham duas mãos cara Era melhor naquela época O que você acha Era a gente não precisava Às vezes pra voltar pro mesmo lugar Ter que arrodear E ir por outra Fazendo às vezes Retorno mais longe Pegar outra avenida E a gente acaba Perrando mais tempo E atrapalhou um pouco o comércio também né O pessoal às vezes reclama um pouco do comércio aí É verdade Era bem mais Mais simples né Pra você ver como é que tá aqui na Prodênia de Moraes Olha o outro trânsito que tá aqui pessoal Engarrafa muito aqui A Avenida Mitas Barros aqui embaixo Engarrafa bastante aqui Ficou bem deixei de conseguir ir pra casa né Que tá na zona sul De uma forma mais tranquila Tentando mostrar pra vocês aqui O movimento das avenidas E o voo noturno Aqui do nosso DJI Avata Beleza pessoal Vamos ver se a gente consegue De uma avançada com o drone No outro sentido aqui Vamos ver se a gente consegue Chegar ali no milho aí Não sei se a bateria do drone vai Vai aguentar Porque a gente tá com Bateria já baixa aqui né A bateria do Avata Opa perda de sinal aqui Já tá voltando Já tá voltando aqui viu Assinou o RTH do Arthur Esses prédios altos aqui cara Eles bloqueiam muito o sinal É dá muita interferência Dá muita interferência Olha o tamanho desse prédio Aqui embaixo da gente pessoal Tá de noite Vocês não tão conseguindo ver direito Mas tem muita interferência Não só aqui do bloqueio Dos prédios em si Mas da própria cidade né Muita Wi-Fi Muitos sistemas aí Que complica aqui A gente se distanciar um pouco mais Aqui do drone Fica bem difícil E aí Dilma Que vocês tão achando aí Olha aí o visual aqui do Natal Estamos aqui no bairro de Lagoa Nova Hoje Tentando mostrar pra vocês Um voo noturno com o nosso DJI Avata Voando aqui no modo normal Já que a gente tá a favor do vento agora Pra ficar mais tranquilo Aqui tem essa outra praça Aquela praça viu Ali perto da Da chão Da São José ali Aquela praça ali é bem bonita É eu vou sempre lá com as crianças É bom ali bem iluminado É bom pra criança Tem área boa pra eles correrem ali E é bem tranquilo Agora eu tô vendo aqui É porque as praças à noite Ficam muito parecidas Essa praça que eu tô vendo aqui É o bosque aí da Como é que é o nome? Mangueira Bosta das Mangueiras Exatamente O bosta das Mangueiras ali Exatamente Tá bem iluminado lá Tá muito bonito Tô gostando de ver Aqui embaixo tinha A unidade da UNP Que fechou Inclusive vi essa semana Que parece que fechou Lá na Roberto Freire também Vou deixar a unidade aqui embaixo Pessoal como é grande Embaixo desse prédio Esse prédio tá fechado Aí embaixo Então tá Tá triste de ver né Uma universidade tão grande O detalhe de chegar ali Pelo menos no Max Atacado Onde era o O hiper bom preço O antigo hiper bom preço Tem uma academia Ela tá muito iluminado lá Eu até dei uma olhada Nos preços De uma academia que tem lá Só tem uns carros Lá parado lá na frente Vocês estão Vai dar pra vocês verem E Mas tô treinando já Em outra academia Aqui próximo Mas não é aqui Tá bonito lá o Max Atacado Né Arthur Tá bem iluminado lá Tá uma construção nova também Supermercado novo Um fluxo bom de carro Aí né Aí deu pra baixar bem o drone Andando pra dar um visual lá Como é que tá lá Tem uma academia ali Só que a entrada da academia Ali à direita Aqui o LTH acionou Devido a distância Que o drone tá E a bateria Né Vou cancelar aqui Continuar esse voozinho Por aqui Pra vocês continuarem Vendo aqui Como é que tá O Max Atacado Vendo pro Dead Moraes Perdi sinal de novo Se não vai reterra de novo Tá difícil Porque tem muita interferência Aqui na região Tem muita interferência Aqui viu Começa a ter Pro lado de cá Eu não tava tendo Tanta interferência Mas agora ficou Mais complicado Mas o intuito É que vocês Possam ver aí Como é que tá A imagem Como é que possa Tá ficando aí Pra gente poder fazer Novos voos Depois em outros locais Isso é só um voo teste Pra que vocês Possam avaliar aí Como é que tá Ficando aqui A gravação Beleza pessoal Vamos voltando aqui Devagarinho A bateria aqui Do drone Geralmente Ela descarrega Mais rápido Não vai chegar No prédio final Trazer de volta Esse prédio aqui Pessoal Pra vocês terem uma ideia Esse prédio aqui Tá totalmente Abandonado E hoje aí Tem gente morando Aí no prédio Pessoal Olha só Recuperado totalmente Esse prédio Bem interessante Isso que foi feito Esse trabalho Que foi feito Nesse condomínio Voltando aqui Com o nosso drone Pra gente poder Encerrar esse vídeo Pra vocês É um vídeo rápido Só pra Pra dar uma ideia Um teste Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Deixe aí nos comentários O que você Que você gostou Onde quer que você Quer ganhar de filme Algum local específico Alguma região Tem alguma coisa Interessante Pra ser mostrada E a gente Vai trazendo O dronezinho De volta Aqui Vai ser difícil Ver o Arthur Chegar Tá vindo lento Cara Tá drenando Muita bateria Vai estar forte Agora Eu imagino que ele vai descer Lá na Vai ter que buscar O drone Vamos tentar chegar Aqui Vai chegar Vai chegar no talo Aqui Drenando Muita bateria Já tô ouvindo O barulho dele Aqui Vai chegar No talo Do talo 9% Nunca voei Assim Tão distante Tão distante Bota ele pra cima Mas ele fica Querendo descer E osu Na paz Chegar Aqui No talo No talo Deu amigo Rapaz Eu amigo Chegamos com 0% Ixi Maria Se essa bateria Não foi pro espaço Agora Não vai mais não Rapaz E aí É tu Tava ouvindo barulho Dele aqui Brigando com o vento O vento aqui Tá forte Hoje Aqui em cima Meu amigo 0% É Mas chegou Ele tá aqui Tá vivo Entenderam que ela Carregue de novo Valeu pessoal Um beijo no coração Fiquem com Deus E até lá Até o próximo vídeo Tchau tchau Valeu Tchau 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 tchau